A jornada conectou todos nós e unidos vamos nos manter Eu sigo um ideal maior do que esse céu azul Tento tocar as nuvens e reencontrar minha luz O céu parece distante, eu quero tanto alcançá-lo Luto pra ter o meu lugar, não vou ser só mais um As incertezas nunca foram, mas acredito em meu valor Sem medo de fracassar Verei o quanto eu sou capaz, com esforço eu posso mais Quando o sol de novo brilhar, outra primavera vai surgir Guardem essa imagem em mim, dessa forma não vou me perder E quando nos termos sempre diferentes não iremos ver Amanhã agora iremos ver Vê o quanto eu sou capaz, com esforço eu posso mais Quando o sol de novo brilhar, outra primavera vai surgir Guardem essa imagem em mim, dessa forma não vou me perder E quando nos termos sempre diferentes não iremos ver